Música Que vai do mar para a serra Sou de uma terra bonita Que vai do mar para a serra Tem gente que é da paz Outra gente que é da guerra Boa noite a quem veio a linha A minha querida terra Onde cá tenho o meu ninho Sou de Milanova Aranha Onde cá tenho o meu ninho Nasci ainda bem bem Quero viver até ser velhinho Para que toda a gente nos diga É a terra do cargarinho E agora com jeitinho E agora com jeitinho Na roda desta cilanda Hoje nós vamos cantar Um cantar como se manda Eu adoro um grande aplauso Para o meu amigo e o meu pai E andei de banda para banda Andei de banda para banda Quero paz ou quero guerra Como vos disse há um bocado Quem não sabe canta a berra Porque em vida não aranha Também estou na minha terra Também estou na minha terra Também estou na minha terra Porque eu sei bem por onde venho Eu sou de Milanova Aranha E muito orgulho tenho De ter aqui bons amigos Bons amigos que aqui tenho Nem preciso de desenho Nem preciso de desenho Nem de pinturas mais breves Pois se tu pertences a linha Vivo com palavras leves Também amigos que tenho Portanto eu sou das neves Mas ainda te digo mais Mas ainda te digo mais Um amigo que sou da outra terra Onde nascestes que é amigo Quero que alguém vencime Quero que alguém vencime E vou-vos já informar E vou-vos já informar Um desafio para hoje Eu já ídes concordar Que agora é mais que dizer De que dependo cantar De que dependo cantar Se é de noite ou se é de dia Diz-me lá ao meu amigo De que dependo a cantoria Em primeiro alegria Em primeiro alegria E isso pra mim é sorrir De que dependo cantar Olha ao meu amigo De que dependo cantar Olha ao meu amigo De que dependo Olha ao meu amigo De que dependo E o cantar a desgarrada É fazê-las no momento E o cantar a desgarrada É fazê-las no momento E o cantar a desgarrada É fazê-las no momento E também do momento que temos E do nosso entendimento O cantar a desgarrada É fazê-las no momento Eu vou responder a contendo E aqui nesta ocasião Porque a cantar também defende Depende da inspiração Depende da inspiração Mais para baixo Mais para cima Daquilo que conseguimos Cantando a fazer rima E também está com certina, e também está com certina Ao menos a moda do milho, do violão bem tocado Tocado muito certinho, do divinado da bragueza E das cordas do perro aquino Mas ainda há outra coisa, mas ainda há outra coisa Para espremer o coração, de que depende o cantar Depende da ocasião, e olha que em certos momentos Depende-se o rio for bom Depende da ocasião, depende da ocasião Eu já vou pintar a manta, também depende ao canário Depende da nossa garganta, dependendo da nossa garganta Ou de ver o povo a rir, das coisas que nós cantamos É só para vos divertir, é só para vos divertir Eu digo assim a cantar, são os sorrisos da gente Que nos fazem inspirar Eu não lhe importo de amar, eu não lhe importo de amar Muito embora não pareça, nós conseguimos alegar O que é a vida em tristeza, mas também depende ao cantar Tudo que nos sai da cabeça É assim que a vida da gente É assim que a vida da gente Escolhemos de cantar Saímos da nossa terra Por terra que também por ar Às vezes fazemos cantinhas Para o povo alegar E salve Deus nosso peito Com vontade de chorar Também posso comprovar Também posso comprovar E aí sei que é verdade Às vezes na cantoria É com pouca felicidade Com pouca felicidade Com o que eu prometo não falho Às vezes é uma alegria Mas não há que eu não me amaranho Às vezes, oh minha gente Isto não passa no trabalho É verdade, não me espalho É verdade, não me espalho Mas cantar é alegria Pois isso é um trabalho Também é economia Também é economia Quem vos diz é o canarinho Por isso é que eu corro tanto Mas volto sempre ao milho E às vezes o cantar Também depende do milho Fala mais devagarinho Fala mais devagarinho Neste momento o cenário Ainda depende de outra coisa E ao meu amigo canário Depende de quem canta connosco No valor do aniversário No valor do aniversário Quer de noite, quer de dia E é quem canta connosco Que valoriza a cantoria Melhor canta não faria Olha, olha aqui que Deus me mate Há mil se ganha cada um Cada cantoria um combate Mas olhei que em regra geral Isto dá sempre um empate E como é que não há toças Vós sabeis que são verdades Quanto é hora de acabar Deixarmos muitas saudades Os jogos chegam ao fim Não faz falta grandes candidatos E por isso, sem dúvidas Digo isto a mangar Um abraço a mim sorrir Sorrir porque está a gostar Espero que tenha o sentido De que devo cantar Eu então vou terminar Eu então vou terminar E desta forma contente Vão por dizer que depende Depende também do tempo Depende também do tempo E olha que já chegou a hora Vai-se desperdir o canário E depois dá-nos embora Queria ir ao Senhor E me faça uma valida Aqui estão as desgarradas Uma transmissão antiga Mas que não pode morrer Porque cada vez tem mais vida E agora com alegria Vós que tentes com as almas Aqui para os meus amigos Há aí uma sala de palmas Há aí uma sala de palmas